Boa noite, professora. Boa noite, Pro. Tudo bem vocês aí? Sim. Deixa eu ver, de quem é essa vozinha de menininha? Oi, Pro, boa noite. Boa noite. É a Kathleen, Pro. Ah, é a Kathleen. Quantos anos você tem, Kathleen? Eu fiz 20. Parece que tem 15, com essa voz. A voz da minha mãe é igual a minha. Sério? Sim. Cadê esse povo? Já cestaram, já? Pré-feriado, só domingo feriado, já sabe. Hoje é sexta, hoje é quinta ainda. Daqui a pouco eles vão adiantar o feriado do Natal também. Daqui para a semana que vem pode ser Natal. Rapaz, você sabe que eu vi hoje uma máscara com tema de Natal. Meu filho, eu estou linda. Ele falou assim, ai mamãe, vamos comprar uma. Eu falei, rapaz, não fica querendo isso não. Ah, falta pouco para isso acontecer. Bem pouco. Bem capaz mesmo. Bom, gente, vamos lá. Hoje tem Socrative. Hoje é aula. Ah, eu sei que vocês gostam. Mas pensa pelo lado bom. Vocês vão terminar a pontuação de vocês comigo. Termina hoje. Então, os alunos aí que gostam de avisar os colegas, avisem que hoje tem atividade. Bom, sem mais delongas. Bora jogar. Hoje, vocês estão vendo a tela? Bom, hoje vocês vão entrar sobre a temática de afogamento, tá? Bom, pegando um pouco aí sobre as estatísticas, a gente tem uma decorrência desse trauma com uma faixa aí de crianças até os adultos jovens, tá? Aí a gente considera também uma das doenças que mais matam em decorrência do trauma, considerando as outras faixas etárias, né? Porque nas demais, a gente considera mais a faixa etária adulta, tá? Bom, o afogamento, ele traz um grande trauma, não só relacionado à fisiopatologia, porque ele é, ele tá dentro da cadeia de trauma, tá? Mas ele traz uma ocorrência de difícil vínculo com relação ao psicológico familiar, porque você estava fazendo uma atividade de lazer, né? E é difícil depois essa linha ser retomada, né? Sem ser inserida num contexto de catástrofe, né? Entre todos os envolvidos, tá? Então, falando aí mais um pouquinho sobre essas estatísticas, anualmente nós temos aí um percentual de 490 mil mortos aí vítimas de afogamento, tá? E aí mais de 10 milhões de crianças nessa faixa etária de 1 a 14 anos são internadas decorrentes de traumas derivados do afogamento, tá? E aí a gente tem uma incidência maior aí dessas faixas de internações e de mortes com essa faixa etária de crianças pequenas de 1 a 4 anos, também de grandes incidências no Brasil, tá? Nós temos uma taxa também de afogamento de 7.183 óbitos por afogamento, né? E aí uma outra estatística mostrou que essa faixa etária também fica percorrendo aí a faixa do adulto jovem, né? Qual que é o grande problema relacionado a isso, né? A água é um ser vivo, né? O mar é um ser vivo, né? Então as pessoas acabam não respeitando esse limite, né? E aí muitas vezes por estar relacionado a uma atividade de lazer, elas acabam ultrapassando essa esfera aí de segurança, de faixa de segurança. E aí juntamente a isso tem práticas inseguras, né? Com relação ao uso de bebidas alcoólicas ou aqueles que se fazem a conotação de serem surfistas e nadadores aí de final de semana. Essa é a grande problemática, tá? Nós temos alguns tipos de acidentes, né? Algumas variações com relação aos acidentes da água, né? Inicialmente, nós temos a síndrome da imersão, tá? Que aí a gente vai conhecer popularmente como o choque térmico, né? Então esse paciente pode ser submetido ao desencadeamento de uma parada cardiorrespiratória justamente por esse fator de termoproteção, tá? Então em circunstâncias onde esse paciente tem uma submersão em águas mais frias, tá? Ele pode ser levado, né? Ele pode evoluir a óbito por essa síndrome de imersão, ok? A hipotermia também, ela faz uma ligação com relação a isso, né? Esse paciente fica... Qual que é a diferença, né? De uma pra outra. Essa é uma consequência secundária ao afogamento, tá? Então o paciente, ele vai perdendo a consciência e depois ele vai reduzindo a temperatura, tá? Então essas vítimas de afogamento, elas vão sofrendo hipotermia ao longo do tempo, tá? Que é diferente dessas que já sofrem a PCR, assim que são submersas em locais que tem uma temperatura aí mais fria que o corpo, por exemplo, a 5 graus, tá? Bom, e aí como que a gente vai definir a outra classificação que é o afogamento propriamente dito, né? Então ele é descrito como aspiração de um líquido causado pela submersão ou pela imersão. E aí esse líquido, ele acaba sendo aspirado aí pelas vias aéreas, né? E esse paciente fica aí com a função respiratória prejudicada. Então logo ele não vai ter a troca gasosa ali sendo feita por difusão facilitada dentro dos alvéolos capilares. Eles vão se entumecer e não tem como fazer essa troca de forma satisfatória, tá? Em algumas condições ele não é feito de forma total, pode ser feito parcialmente, tá? Pode ser que esse líquido entre de forma parcial, mas já é o suficiente para levar ao afogamento e a uma parada respiratória, tá? Dessa vítima aí com relação à aspiração gradativa desse líquido, ok? Bom, aí esses mecanismos, né, acabam levando a uma lesão, né? Com relação à diminuição da passagem de oxigenação e essa troca do CO2 para o meio externo, ok? Essas lesões vão fazer com que a redução do oxigênio ocasionem, né, em poucos segundos a parada cardiorrespiratória. Então o que vocês estão vendo aqui é um processo muito parecido com o hemotórax, só que a diferença é que você não tem sangue e você tem o entumecimento dos alvéolos pulmonar. Muitas das vezes esse entumecimento, ele é tão grande, né, que eu vou ter a intercomunicação entre os alvéolos, que depois a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Bom, falando aí em consideração sobre as fases do afogamento, né, a vítima, inicialmente, ela vai apresentar um estado de pânico total. Eu não sei se vocês já estiveram nessa situação, né, de afogamento ou estiveram junto com uma pessoa em situação de afogamento, mas ela fica em estado de pânico total, ela faz movimentos, né, involuntários até de luta corporal para tentar se salvar e muitas dessas vezes ela tenta, ela prejudica inconscientemente quem está tentando resgatá-la, tá? É por isso que vocês veem técnicas de resgate com que a pessoa fique de costas, né, o salvador fica de costas para a pessoa, justamente para que essa pessoa não tenha um contato visual proximal com os membros superiores. Na tentativa desses movimentos corporais de luta, não prejudicar na tentativa de salvamento aí dos salvavidas em águas profundas, ok? Ou não, né, tem gente que se afoga em não, não, não em águas profundas, né? Só um minutinho, por gentileza, porque tá rolando um batidão aqui na minha casa hoje. Desculpa, gente. Bom, voltando aqui. E aí, o que que vai acontecer? A seguir vão ser, vão sendo deflagradas algumas ações, né? Então, esse paciente vai ter essa situação da primeira imersão, né? Então, ele tem o primeiro afogamento, né? Onde ele começa a ter a luta ineficaz aí para tentar submergir, né? E aí, ele tem a entrada aí da primeira, do primeiro, os primeiros goles de água de penetração em via aérea, tá? Acontece que nessas primeiras entradas, né, não necessariamente, eu tenho, eu consigo, esse paciente vítima, tem a inserção de água propriamente dita, tá? Porque ele tenta tanto com essa luta não se afogar, que a gente tem uma derivação do que se chama de afogamento seco, né? Esse paciente tem um espasmo da glote, né? Ela fica ali lutando nessa derivação aí de tentar respirar e tentar lutar pela vida, e em algumas circunstâncias não entra água no pulmão justamente por esses espasmos daquela lingueta ali que fecha e abre, né, para as cordas vocais, ok? E aí, com isso, né, com esse processo, esse paciente acaba evoluindo para uma hipóxia, e evoluindo para a hipóxia, para a falta de oxigenação aí nos órgãos, ele vai evoluir para uma acidose metabólica, porque a falta de oxigênio tissular tecido atual vai fazer com que esse paciente aumente o ácido lático nos tecidos, tá? E aí, como efeito cascata, ele acaba perdendo a consciência, tá? E aí, através dessa perda de consciência, é que tem a entrada de água verdadeiramente nos pulmões, tá? A entrada de água nos pulmões de forma propriamente dita, geralmente é após a perda da consciência. Antes disso, ele tem o que a gente chama de afogamento seco pelo espasmo da glote, tá? Então, nesse processo de imersão, porque se esse paciente, se essa vítima estiver em águas profundas, a gente tem que lembrar que quanto maior a profundidade, né, mais hipotermia eu tenho, né? As águas profundas mais geladas elas são, né? E aí, esse paciente começa a ter hipotermia. E hipotermia é uma das causas, é um dos Hs, né, que causa a parada cardiorrespiratória, tá? E aí, ele, consequentemente, leva ao afogamento, tá? Falando aí, então, com relação à classificação do afogamento, né, eu falo quanto à causa desse afogamento com relação ao líquido e com relação à gravidade do afogado, né? Com relação à causa do afogamento, eu tenho a causa primária e a causa secundária, tá? Essa causa primária, como que é? É quando a gente não encontra indícios, né, de nenhuma causa orgânica, né, nada, nenhum evento de disfunção hemodinâmica, nenhum quadro que se instalou subitamente nesse paciente fez com que ele tenha sofrido esse afogamento. Então, geralmente ocorre com pessoas que não têm treinamento para se locomover na água, né, não têm aquela prática, né, para promover nados, né, têm o primeiro contato e já acham que é o Aquaman, né, pessoas que são vítimas de quedas, né, de forma inadvertida, né, então vai lá, acha que pode pular de penhascos, fazem vários campeonatos aí de forma indevida, né, e aí acabam sofrendo afogamento, ou crianças menores aí da faixa de 2 a 4 anos, ou seja, nenhuma causa orgânica, né, fez com que esse paciente sofresse o afogamento. Isso é uma causa primária com relação à classificação do afogamento. Na secundária, eu já tenho um fator, né, que vai impedir esse paciente de se manter, né, de uma forma hemodinamicamente estável na superfície. Então, isso pode ser por um abuso aí de drogas, né, então, seja por uso de álcool ou de outras drogas, né, pacientes que têm ataques epilépticos, por exemplo, né, ou ele é submetido a um ataque cardíaco iminente, respiratório, ou esse paciente já tem uma doença previamente instalada, né, ou ele tem um mal súbito, por exemplo, ou sofre um trauma, né, um trauma raquimedular, por acidente de mergulho, né, mergulho em águas rasas, eu até falei pra vocês na cinemática do trauma, né, pacientes que caem em águas rasas aí, eles podem sofrer em decorrência disso, ou uma questão de hipotermia também, é uma causa secundária. com relação à característica do líquido, vai fazer diferença, tá? Por que que faz diferença? Porque assim, por exemplo, quando esse paciente aspira água salgada... Oi, Pau. Oi? Boa noite, tudo bem? É a Daniela Marciano. Oi, Dani, boa noite. Pois não. Ô, Pau, lembra daquele afogamento daquele ator que falou que ele foi nadado com o meu e paralisou, mas por que nesse exemplo? O que que poderia ter acontecido assim, que paralisa, que levou ele a não reagir? É que eu não sei a história, Dani. De verdade, eu não sei qual é a história. Então, a história foi meio estranha, mas que nem você está falando aí. Eu não sei do que você... De que história é essa? E já ouvi também falar que a pessoa, de repente, come, tem um mal súbito dentro d'água, do nada não tem histórico, e se afoga. Então, na verdade, isso é meio que uma... Como é que a gente chama isso? Quando é uma história longa de comer manga com leite, que é um... É empírico. É o quê? Fala aí. É empírico. Não, não é que é empírico. Lenda. Não, não é empírico. É uma lenda urbana. Não, não é. É uma lenda urbana isso daí. Porque, assim, isso daí os nossos avós falavam, né? Olha, não vai comer e ir para a piscina que você vai sofrer um mal estar. Gente, isso, na verdade, pode ocorrer em qual circunstância? Cara, tu comeu uma feijoada, né? Tipo, bateu dois pratos de feijoada e vai praticar o nado sincronizado, mais uma boleta, mais bate e volta da piscina. Aí, realmente, você vai sofrer um mal estar, mas referente ao esforço músculo esqueléstico, mas... O que que acontece? Toda vez que você se alimenta, né? Lembrando aí da fisiologia, do funcionamento gastrointestinal. O que que o sangue faz? Ele sai lá do seu sistema nervoso central e vai lá para o seu sistema gastrointestinal. É por isso que vocês têm aquele baita sono quando vocês comem bastante. Dá vontade de empurrar os pratos e deitar em cima da mesa mesmo, né? Porque vocês têm uma redução de oxigenação do sistema nervoso central. Então, se você já tem essa baixa de redução e você vai praticar uma atividade física de alto empenho dentro da água, a condição de você ter um mal estar súbito é alto, né? Agora, se você vai lá, botar os pezinhos na água, ficar batendo um papo ali, tranquilo, fica tranquilo que nada vai acontecer. Isso daí é mais uma lenda urbana aí, tipo manga com leite. Fica tranquilo. Dia de muita gente. Entendeu, Turo. Obrigada. Professor, aconteceu uma cena comigo, meio forte. Quando eu morava na minha outra cidade, eu surfava bastante. Aí um jovem, tinha uns 28 anos, foi surfar e nesse dia estava muito calor, mas muito calor e a água estava com uma temperatura muito gelada. E ele entrou na água, na hora que ele entrou ele deu uma mergulhada, deu uns 10 segundos, ele não voltou, aí parou tudo, chamaram a ambulância, chamaram isso e parece que ele tem uma parada na água mesmo lá e aí fechou a praia durante um tempo por causa desse afogamento que teve. Eu não sei o que aconteceu muito não, mas foi muito rápido o que aconteceu. Provavelmente ele teve uma PCR por hipotermia. Então, uma das, uma das, lembra, dos 6Hs e dos 6Ts que levam a parada cardiorrespiratória, né, então um dos Hs é hipotermia. Hipotermia faz parar o coração, provavelmente deve ter sido isso. Provável, É pra, esse dia tava, tipo assim, tava uns 38 graus e a água tava tipo uns 5, 6 graus, quase até zero. Tava muito gelada mesmo. Provável tenha acontecido isso mesmo. Oi, quem queria me perguntar? Sim. Eles não falam que quando dá cãibra nas pernas, essas histórias também, é motivo também, não é? Pra pessoa afundar e não conseguir voltar? É, principalmente em águas que você tem uma movimentação, tipo, o oceano, né, é um ser vivo e aí quando você tem cãibra você tem um déficit de movimentação para conseguir voltar para a superfície, né, e as cãibras geralmente elas são ocasionadas por dificuldades metabólicas aí, oriundas da falta de potássio, mas também por temperaturas gênidas, né, então baixas temperaturas também ocasionam, né, essas cãibras e aí você, não é que você vai ter, teve cãibra, pronto, começa a rezar pra Jesus, Pai Santo, qualquer coisa, porque você vai morrer, não, você vai ter uma dificuldade, né, com relação à movimentação, mesmo porque você ainda tem os braços pra se movimentar, né, mas não é mandatório, não faz parte dessa classificação aí de dificuldades que levam o paciente a PCR, é mais uma questão de dificuldade mesmo pra movimentação. Ah, tá, entendi, pronto, obrigada. Então, gente, água gelada eu não aconselho vocês quererem ficar brincando muito não, tá, hipotermia não é lugar pra brincar, leva a parada cardiorrespiratória, tá, nada de ficarem fazendo o desafio de pular na água gelada aí. Bom, e aí, o que que acontece, né, quais são as diferenças, né, então, tem aí água doce, água salgada, né, quando a gente aspira água salgada, né, a gente não, espero que nunca aconteça com vocês, nem comigo, mas a vítima quando aspira água salgada, água salgada, ela é hipertônica, lembra quando eu dei aula pra vocês lá de fundamentos, né, semiológicos que eu apresentei, solução fisiológica, solução glicosada, a solução fisiológica, ela é hipertônica, ela é cheia de sódio, tá, em comparação com o alvéolo, e aí o que que acontece, acaba passando plasma, né, pra dentro, né, do alvéolo por um processo de osmose, aí esse alvéolo fica cheio de líquido, né, e aí fica com essa perfusão diminuída, né, e aí acontece como se fosse uma telectasia, né, ou automaticamente vai ocorrer um colapso pulmonar, e aí acaba ocorrendo um chunte, né, o que que é um chunte? Um chunte é tipo uma ligação anormal entre as câmaras, aí, entre os alvéolos, tá, e aí esse paciente fica com uma hipóxia, além de um mega edema intersticial, ou seja, fica cheio de líquido, aí no terceiro espaço, tá, então quanto maior a quantidade aspirada, né, desse líquido salgado aí para dentro dos alvéolos, mais diminui essa circulação, e esse paciente pode evoluir para um choque, então, hipovolêmico, tá, e aí qual que é a diferença, então, da água sal... A água doce, ela é hipotônica, né, em comparação à solução salina, né, e aí em comparação com o plasma que a gente tem circulante aí, né, que é a solução líquida que a gente tem do sangue, e aí o que acontece? Os alvéolos acabam absorvendo isso, né, e acaba passando para a circulação, aumentando o volume sanguíneo, então o paciente acaba sofrendo de hipervolemia, tá, então, esse alvéolo fica instável, né, com relação ao surfactante, e também vai ocorrer a telectasia e formar, né, um chunte pulmonar do mesmo jeito, então o processo fisiológico é o mesmo, tá, então esse excesso de volume de água nos vasos acaba atingindo o coração, que é a nossa bomba hidráulica, tá, e ele aumenta de tamanho, ok, e aí, se você tem esse aumento todo, né, esse edema faz uma pressão tão forte que você tem os colapsos das câmaras como um todo, tá? uma vítima de afogamento, mesmo que ele volte, faça lá os primeiros socorros, tudo, aí, no caso, tem que, quando vai para o hospital, tem que fazer a drenagem desse líquido que foi para o pulmão? Depende do acometimento, Dani, dependendo desse líquido que ficou lá instalado, eu preciso ver a quantidade que foi submetido esse paciente, o tanto que foi colapsado esse pulmão, tá, aí, dependendo da quantidade de líquidos, eu preciso fazer uma drenagem, sim, depende do quanto que ele aspirou, tá, tudo depende de como ele vai voltar, mas isso vai ficar, uma coisa é certa, esse paciente vai desenvolver uma pneumonia que é associada à pneumonia aspirativa, tá? Então, 90% de casos de afogamento ele vai ter pneumonia? Vou te dizer que 100%. Hoje eu tô sentindo o fato dos seus desenhos no quadro, a senhora tá falando tanta coisa, eu tô só imaginando você desenhando. o que que acontece? Líquido dentro do alvéolo é um corpo estranho, nada pode entrar dentro do alvéolo, quando você tá comendo e aí entra um arroz lá sem querer, o que que acontece? Você não tosse loucamente até esse arroz saia? Quando você tá tomando alguma coisa, tá tomando um refrigerante, uma água e entra, que a gente fala, entrou pelo buraco errado, você não tem uma tosse frenética, quase que paroxística, pra que esse líquido saia do seu pulmão? Por quê? Ele é um corpo estranho, ali não é lugar de água, ali não é lugar de ar, tá? Então, todo paciente que tem líquido ou qualquer substância sólida dentro da cavidade pulmonar, posteriormente ele vai desenvolver uma pneumonia aspirativa, tá? Porque é uma forma do pulmão compensar esse fator de proteção, então os leucócitos vão agir, né, como forma protetora, né, liberando aí os soldados dele lá pra proteger a imunidade dele e fazer com que essa fase secretiva, né, de muco transporte todas essas impurezas que foram pra dentro do pulmão, não é pra ter líquido, não é pra ter sólido, não é pra ter nada lá, nem fumaça, nem nada, tá? Então, fica como sendo pneumonia aspirativa, ok? Ok, obrigada. Imagina. Bom, então, quais são as fases do afogamento, né? Então, o primeiro paciente tem esse primeiro passo de submersão, né? Então, ele tem uma apneia que ela é voluntária, né? Ele prende o ar voluntariamente, né? No intuito de que ele vai conseguir respirar depois. E aí, isso evolui pra uma taquicardia, né? Porque o coração quer compensar essa falta de ar que ele tá tendo, essa apneia voluntária, né? Automaticamente, você tem uma tensão maior dentro das artérias. Tudo é um sistema de compensação, né? e aí ele acaba engolindo a água, tá? Porque ele protege o sistema, né? De respiratório, acabando engolindo água, tá? O passo dois, né? É a estimulação do centro respiratório, né? Então, ele não tem mais como escapar, ele acaba fazendo uma inspiração, porque não dá mais, o sistema não segura, né? E fazendo essa inspiração, na fase 13, ele tem aspiração do líquido, tá? Com essa aspiração, na fase 4, ele acaba descompensando, né? E com essa descompensação, ele vai apresentar vômitos, né? Vai ter uma apneia, que agora não é, mais voluntária, e ele perde a primeira consciência, né? Nessa primeira perda de consciência, ele vai ter uma alteração neuronal lá do sistema nervoso central, né? E também anatômica, porque eu começo a ter deformidades aí pelos entumecimentos, né? Dessas células. E aí eu já vou ter alterações cardíacas também. Lembra que eu falei nesse processo aqui de circulação, né? Porque esses alvéolos acabam absorvendo aí, né? E aí eu tenho uma descompensação com relação ao plasma, né? E esse excesso de água aí acaba atingindo o coração e aumentando ele de tamanho, tá? O passo sete é que esse paciente vai ter uma morte cerebral e no oitavo, né? Se ele não for atendido, ele evolui a óbito, tá? Esse vídeo é o melhorzinho que eu consegui, mas vocês vão ver muito pouco, na verdade. ele vai falar mais dessa condição aí da imersão do paciente, tá? Que primeiro ele tenta fazer uma apneia, né? Depois ele engole a água, né? E aí, depois ele faz essas fases que eu falei pra vocês. Olha a glote, né? Essa lingueta aí, tentando fechar para que esse paciente não entumeça todos os alvéolos dele com a entrada da água que vai ser inevitável se ele não tiver um processo de salvamento imediato, né? Então, todos os lóbulos ficam comprometidos aí nesse afogamento, tá? Bom, existe um método START, assim como vocês viram um método START para a classificação de pacientes térreos, tá? Houve o desenvolvimento dessa metodologia em água também, tá? Então, esse método foi adaptado, né? Para o método aquático e aí eles atendem como cor vermelha, como prioridade 1, as vítimas de afogamento, né? Que tem expressão facial ainda assustada, né? E elas submergem ainda diversas vezes e tem possibilidade, né? De descontrole durante o resgate. Então, é aquela vítima que vai dar trabalho, ok? Que pode ser que entre em luta corporal. A cor amarela é aquela que vai ter uma possível intervenção do guarda-vida, né? Tem uma suspeita de lesão adicional, né? Com deslocamento aí de por exemplo uma lesão adicional que eu posso falar, por exemplo, de um trauma raquimedular, por exemplo, tá? E esse paciente tem um nado, né? E abandona o seu flutuador e eu vou precisar que esse paciente, esse paciente não, essa vítima seja atendida pelo socorrista, porque a necessidade desse afogamento, ele não entende que ele vai precisar de um resgate, tá? Porque no momento ele ainda não entendeu que ele tem uma lesão adicional. E a prioridade três, essa vítima precisa só ser orientada, né? Para ir para um local seguro, né? geralmente são aquelas vítimas que estão nadando contra a corrente de retorno, né? E não está prestando atenção que está indo para um local perigoso, né? Está indo contra aquela corrente que está levando ela contra a maré, tá? E a prioridade preta, então, é para aquelas vítimas que já se encontram em decúbito ventral, né? De barriga para baixo, né? Que já tem sinais de morte evidentes, ok? Então, aqui a tabelinha para que vocês consigam verificar, tá? Que, de onde vem isso daí. E aí, vamos supor que vocês estão lá, né? E vão atender uma vítima, né? O que que eu faço inicialmente? Bom, primeiro eu tenho que, se essa vítima fala, né? Se você chegou com ela ainda em alerta, primeiro eu tenho que tentar acalmar ela, mas segundo eu preciso garantir a permeabilidade das vias aéreas, tá? Abriu vias aéreas, eu preciso tirar qualquer coisa ali que esteja impedindo a passagem do ar. E aí, eu vou ofertar, como segundo passo, a ventilação para essa vítima, tá? Então, se essa só que aí fica uma coisa bem óbvia, tá, gente? Vamos lá. Se essa vítima está falando com você, significa que não necessariamente ela vai precisar de ventilação, é somente se ela estiver inconsciente, tá? Então, observe bem para não fazerem besteiras, somente você vai fazer o processo de ventilação no caso da vítima inconsciente, né? Vítimas conscientes que falam ela tem permeabilidade de vias aéreas, tá? inconscientes, abro a via aérea e promovo a ventilação. Se você tem um ambu que não tem suporte de valva, que é isso daqui, tá? Bolsa valva, você tem uma oferta só de 21% de oxigênio, tá? E aí é o que você tem livre no ar. Agora nós estamos respirando a 21%, tá? Se no caso lá na hora você tiver um suporte de O2, um torpedo, né? E você conseguir ligar esse torpedo aqui com aquela mangueirinha, você consegue ofertar de 40% a 60% de fração de oxigênio pra esse paciente. Agora se você tiver o kit completo de bolsa, válvula, máscara, mais o suporte de O2, aí você achou de bolsa, consegue fazer o suporte de 90% a 100%. Professora, eu não tenho nada disso, posso usar a boca? Não! Escutem o meu sonoro, não! Tá? Primeiro, porque você vai se colocar em risco, regra de ouro da urgência e emergência, eu não posso colocar em risco uma segunda vítima para tentar atender a primeira, tá? Ninguém aqui vai brincar de superman. segundo, a gente já tem 21% de oxigênio no ar. Você acha que você tentando jogar o ar com a sua boca, você vai dar um suporte melhor para o paciente? Não ouço nada, estou sozinha no limbo. Mas se fazia isso antigamente, né? Não, antigamente se fazia isso, mas é para isso que serve a ciência, para a gente crescer, estudar e ver que os processos estavam errados, né? Porque... Não funcionava nada? Não, não funcionava nada? Nada. Já? Já? Não, não era efetivo esse método de ressuscitação, tá? Respiratória. Porque eu não estou empurrando nada, estou jogando mais gás carbônico lá do que outra coisa, tá? Então, o que eu preciso é ofertar com material adequado, ok? E aí, eu faço as manobras, tá? De shin lift ou de out thrust. Para segurar essa máscara aqui, eu preciso acoplar ela de forma adequada no paciente, porque senão fica vazando o ar, tá tudo contelado. Se você estiver sozinho, você faz um C aqui, tá? Segurando a máscara e com a outra mão você ambusa. Agora, se você tiver em dois, você segura aqui, traciona um pouco essa mandíbula, tá? E o outro colega ambusa para você, tá? Como é que vai ambusar isso? Qual que é a contagem da ambusação, já que vocês já aprenderam da massagem cardíaca? um, dois, três, quatro, cinco, ambusa. No cinco você ambusa. Um, dois, três, quatro, ambusa. Um, dois, três, quatro, ambusa. Tá? Não é ficar brincando de sopro. Vocês respiram assim? Não, vai fazer barotrauma, tá? E aí, o passo três é melhorar a circulação desse paciente. Então, RCP, tá? Ressuscitação Cardio-Culmonar. Fazer as manobras lá, com que esse tórax, né? Faça uma compressão de cinco centímetros no mínimo, garantindo o retorno desse tórax naquele ritmo que vocês já conhecem do Stand Alive. Ha, 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 ha. Stand Alive. Stand Alive. Fiquem com esse ritmo na cabeça que vocês ganham crédito. Cuidado para não dobrarem os braços na movimentação, tá? Porque senão você não consegue projetar a, não é a força necessária, mas a projeção da forma necessária para a compressão ser efetiva. E, nesse momento com relação ao retorno de circulação, você também tem que... Tem um microfonezinho aqui que tá me deixando surdinha. Peraí. Eu acho da Maria Aparecida, eu acho. E aí, junta, com o comitante a esse processo de você garantir a ressuscitação cardiopulmonar, você também garante o aquecimento desse paciente, tá? Então, é... Ah, professora, eu aplico a manta térmica? Lembrando, manta térmica, ela mantém o aquecimento. Se esse paciente tava lá em águas de 5 graus, ele tem alguma temperatura? Não, não tem temperatura alguma. A manta térmica, ela só mantém, ela não aquece. Você precisa aquecer esse paciente. Ai, meu Deus, eu tô na areia. Eu posso pedir pras pessoas me darem coisas mais quentes pra colocar um frango assado em volta ali dos locais onde eu tenho uma circulação de grandes artérias pra melhorar o aquecimento dele? E aí, pôr por cima essa manta térmica? Sim, pode. Aquecer um soro e colocar sobre essas grandes artérias, poplite aí, radial, femoral? Sim, só colocar a manta térmica não vai adiantar nada, porque ele já tá frio, já está gelado, tá? Não esqueçam disso. Pronto. Oi? O Gabri. Oi, Gabri. Antes você falou que antes da ressuscitação você faz a ventilação, né? Isso. Mas nessa ventilação ele pode voltar e aí não precisar fazer a RCP? Pergunta de novo, Gabri. Nessa ventilação que faz antes da RCP, o paciente pode voltar e não ser necessário fazer? Sim, aí você faz a ressuscitação se ele tiver em parada cardíaca. agora se ele não tiver em parada cardíaca você faz só a ressuscitação respiratória. Ah, sim. Entendi. Então você vai checar pulso, checar a respiração. Se ele estiver ausente de respiração, abre, faz abertura de vias aéreas, faz ventilação e terceiro, respiração. compressão torácica, ok? Tá certo, obrigado. Imagina. Bom, existe uma cadeia de sobrevivência com relação aos salvamentos aí, tá? Então, primeiro, eles trabalham muito com a questão da prevenção, né? Principalmente o salvo as vidas, né? E aí, eles, além de fazerem sinalizações importantes de delimitações de água, né? se falam muito com relação a sempre utilizar a colete de salva-vidas, né? E orientar para que os pais façam uma vigília importante com as crianças, né? E aí, ao reconhecer o afogado, solicitar ajuda de quem tem realmente a prática, né? Para fazer um socorro avançado, né? É interessante fazer o uso também de material de flutuação para remover esse paciente da água, né? Essa vítima, né? Em casos que o paciente esteja consciente, né? Porque em casos de inconsciências, aí, não tem como, você vai ter que fazer esse resgate e depois prestar o suporte à vítima. E aí, bora jogar? Yeah, já esperei duas semanas por causa disso. É você, Jonathan? Claro, ué. Ansioso, rapaz, gosta de um jogo. Ah, adoro, filho. Olha lá, gente, vocês já conhecem, já sabem o lugar. Precisa explicar? Não. 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 Obrigado. 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 Quem já respondeu? Quem já respondeu, fica de castigo aí esperando. Que tortura. Manda mais um desse aí. Peraí, rapaz. Calma que tem falta bastante gente ainda. Pronto, põe o login, por favor, de novo, que eu entrei agora. É podadeira 2004. Vai ser forex. Do professor, né? É login do professor, né? Não, login do estudante. Professora só eu. Galera. Podadeira 2004. 04. 04. Nesse login do aluno, no nome da sala, a gente coloca o quê? Rodadeira 20.04 Desculpa, eu não imagino Não, não imagino 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 Gil, o seu entrou agora, tá? Deu certo. É, eu voltei, é porque eu tava... Foi mal. Que droga, nem tá dando certo. Deu certo, Pro? Apareceu aí? O seu nome apareceu, Gil. Beleza. Tá finalizado, né? Ah, sim, Gil. Valeu, beijo. Beijo, meu. Espera aí que a gente vai corrigir, tá? Ah, tá. Pô, vou estar na pressa de sair. Amigo, se você tivesse assistido um dia como eu, você também tava. Eu tô ainda no hospital assistindo a aula. Acabei de sair. Calma aí, gente. Não vamos brigar. Cada um tem suas dificuldades. Já vou compartilhar a tela pra vocês verem os resultados, tá? Vocês estão vendo o PDF? Agora sim. Tá, então vamos lá. Sim. Uma vítima de afogamento inconsciente apresenta vômitos. Qual a melhor posição para colocá-la na areia? Decúbito dorsal, de barriga pra cima. É a melhor posição? Não. Não. Decúbito ventral, de barriga pra baixo. É a melhor posição? Decúbito lateral esquerdo? Sim. Sim. Todo paciente que tem presença de vômito, a gente tem que lateralizar ele, tá? Pra ele não bronco aspirar. Ele já tem a aspiração feita aí pela ingestão de água, tá? Sentado, nem pensar, em pé muito menos, né? Não tem condições. Bom, dois. Quando a vítima apresenta algum fator que a impeça de se manter na superfície, como uma lipotímia, por exemplo, Esse afogamento é definido como o quê, gente? Secundário. Secundário. Secundário, letra B, tá? Lipotímia, mal-estar, piripaque, tá? Aquela sensação de desmaio, tá? Então, ele tem a classificação de ser secundário. 3, no socorro à vítima de afogamento, a sequência correta para a ressuscitação tardio-respiratória é... Qual era a alternativa aqui, gente? B. Letra B. Primeiro, eu abro as vias aéreas. Depois, eu faço uma ventilação artificial. E, por último, eu faço o suporte circulatório, que é a compressão torácica, tá? Então, eu vou abrir aqui como vocês foram. Exato. Uma olhada lá. Para que vocês, se porventura alguma vez encontrarem uma vítima de afogamento, vocês já sabem como proceder. E aí, vocês já conhecem. Se vocês não conseguiram entregar, vocês têm 24 horas para mandar no meu e-mail pessoal. Hoje, vocês logaram só em 40 alunos. Essa sala é muito maior do que isso. Quem não entregou, perdeu 40 pontos. Tem até amanhã, 8 horas da manhã para me entregar. Belete? Beleza. Então, gente, um beijo lindo. Amanhã não tem aula. Povo do Seminário Integrador da Saúde do Adulto. Por enquanto, ainda não sei sobre segunda-feira. Assim que eu souber, eu falo para vocês, tá bom? Tá bem. Obrigado. Tá bom, Pro. Boa noite. Obrigada. Boa noite, queridos. Aproveitem. Obrigada. Tchau, Pro. Tchau, boa noite. Fiquem em casa. Ô, Dani. Oi. Dani, você sabe alguma coisa do TCC? Se a gente vai apresentar para a banca? Se vai ser via computador mesmo? Não, vai apresentar via computador. É? É. A gente quer definir isso ou eles vão resolver isso? O quê? É definitivo isso aí ou eles vão... Não, é definitivo. É definitivo, né? É, e quem está decidindo isso sou eu e a professora Juliana. Ah, a Ju? Eu e a professora Juliana. Ah, você e a Ju. Ah, tá bom. Tá bom? Mas se vai ser pelo computador, isso é certeza. É para fazer slide, essas coisas assim, tipo, ou não? Depois a gente vai passar essas orientações para vocês de jeitinho, tá? Ah, Jesus, a gente já está desesperada. Meu Deus do céu. Olha, eu vou ser bem sincera, eu não vejo ninguém desesperado, porque toda vez que eu estou de plantão para o TCC, eu não tenho mais... o dia que eu tive mais aluno para a orientação, eu tive dois. Então, eu não estou vendo nenhum desespero, de verdade. Eu estou vendo... não sei aonde. Eu tenho plantão para o TCC que eu nem sabia. Ah, não é possível isso. Toda semana tem. Uma semana é a Juliana e uma semana sou eu. Então, você não está acompanhando o grupo? Tô, Fih. Mas é aonde que você está tendo? É aqui no TINS mesmo? Nesse que a gente está, não? Sim, tem um TINS de manhã e um TINS à noite. À noite é a professora Juliana que faz e de manhã sou eu que faço. Tem o dia certinho? Tem. Eu faço de quinta-feira a cada 15 dias e a Juliana faz de... Eu acho que é as quintas também a cada 15 dias. Nossa, gente, eu não sabia. Porque a Orlene falou lá que qualquer informação ela passa. Mas nunca falou desse negócio de aula, não, que vocês estão dando... Eu vou ser sincera para você. Eu acho muito difícil a Orlene não ter passado isso para você. Porque ela é a representante de sala e ela passa todas as orientações. Inclusive o link para entrar, para ver se você tenha perdido isso daí. Ela passou alguma coisa lá no grupo referente a TCC. Mas aí falou que não sabia ainda como que ia ser. Se ia ser pelo computador, se ia ser pela banca mesmo, na faculdade e tal. Devido à pandemia aí. Mas assim, TINS eu não ouvi não. Eu vou até voltar lá agora e eu vou lá direito. Vou lá direito. Você agora está falando? Vou lá direito. Mas obrigada, eu te agradeço. Quinta, será que tem? Não. Você tem que ver com a professora Juliana. Pergunta para ela qual que é o link. Não para a professora Juliana, para a Orlene. Tá bom, então. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Eu não consegui entrar. Eu não sei o que aconteceu hoje. E o que? Tipo, eu coloquei lá no seu login, meu e-mail e a senha que você deu. Só que meu e-mail não está entrando nessa... No... Mas você não coloca e-mail para entrar nisso. Mas pede e-mail. No seu login, pede. Você coloca o e-mail e a senha. Você colocou login de professor e não login de aluno. Ah, que bosta. Acho que foi isso, então. Porque se você colocar... Eu até coloquei na tela e deixei bem redondo lá. Student login. Se você colocar o login do professor, ele vai pedir seu e-mail. Ah, que bosta foi isso. Eu troquei. Depois você... Eu acabei de postar no Ava a atividade. Depois você responde e me manda pelo meu e-mail pessoal. Está lá no pós-aula da última sessão. Pós-aula da última sessão, né? Isso. O PDF. Está bom. Está bom? Não, obrigado. Nada. Alcione, Lucilene, Vanda, vocês precisam de alguma coisa? Amanhã vocês vão ficar de castigo, tá? Ficando falta de respeito. Boa noite, Prô. Oi, boa noite. Oi? Bem, meu Deus. Você precisa de alguma coisa? Posso te desconectar? Pode, vou desconectar aqui. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Lucilene, Alcione, vocês precisam de alguma coisa? Lá travou. Boa noite, Prô. Boa noite. Boa noite. Lucilene, eu vou desconectar você, tá? Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.